Tranquilidade Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim Bora aproveitar Depois de tanto lutar Lutar Eu consegui minha fé Da lama tirar O robô no rebote Puxado pela meme Rumo ao litoral Já já eu pronto por lá E a cara do recalco Puto hoje virou meme Confesso tá legal Nem consegue disfarçar Tá pra nascer Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer O bom na hora eu toco Jogo no coletivo Pai trampo Tá pra nascer quem vai tirar O nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer O gol na hora eu toco Jogo no coletivo Pai trampo Sem mais delongas Fogo na bomba e vai Andando bem Andando bem Minha colheita é da hora Quem ora contra Deus é Mas eu sei que cai Mas eu sei que cai Eu sigo zé E os inimigos tão me chorar Tá pra Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol Na hora eu toco Na hora eu toco Jogo no coletivo Pai trampo Esse é o Coringa dos fluxos Esse é o Coringa dos fluxos Segura e respeita Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim bora aproveitar Depois de tanto lutar, lutar Eu sei que minha velha Da lama atira E o robô no rebote Puxado pela BM Rumo ao litoral Já já eu pronto por lá E a cara do recalco Por hoje virou meme Confesso tá legal Nem consegue esforçar Tá pra nascer Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol Na hora eu toco Jogo no coletivo Pai trampo Tá pra nascer Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida Esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol Na hora eu toco Jogo no coletivo Pai trampo Jogo no col... Plantando bem Minha coleta é da hora Quem vai tirar o nosso fogo Quem ora contra Desse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol Na hora eu toco Jogo no coletivo 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 Jogo no coletivo